Você tá na filmagem aqui? Eu tô aqui trabalhando, hein? Você é divertido, eu tô trabalhando. Não, não, para aí. Vai, Juiz! Vai, Juiz! Vai, Juiz! Vai, Juiz! Tô aqui no caldo. Ih, agora ele pegou. Já? Pode entrar. Tem que ser sócio, né? Certo? Falou. Ei! Ei! Lanta a barreira . last mão de,. Fote! Fazendo o direito agora. E aí, Fabiano? Tem que passar um bar. Borreira. Tirou aquele pressão. Valeu! Não esquece! Não esquece! Vão, vão! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, gente! Vai, vai, galera! EEEE! Aaaaah! Fábio, Fábio! Fábio, só cuidado! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Tクicion Cubansuari, foi! É a hora que a gente vai tá aí, ó! Tá bom, tudo certo! Fete! Fecha o caixão pra lá ver esse gol!